Desejar que Deus abençoe a noite e a vida de cada um de vocês Essa noite maravilhosa, o show que é pra vocês, a noite de vocês Sejam todos bem-vindos ao show do Zé Baqueno A noite tá só conversar, mas eu quero sentir a energia de vocês Que tá feliz, joga nozinho pra cima, pra gente, galera Essa é a Baqueno, meu bem-vinda, conta comigo Vem pra tomar uma E eu quero apaixoná-lo hoje no show do Zé Baqueno, ok? Vamos, meu filho, vamos! Graças a Deus Boa e genal Me dá tempo pra pensar Vem perder a barriga de arrestar E no faro interno, eu não me sinto E no faro interno, eu não me disocarei E no minha medo, eu não me musarei O Senhor E no Oscar Um alegre? O Senhor O Senhor E no seu E no meu O Senhor O Senhor E no meu Corpo O Senhor Amém. 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 Vem cá É o que me amarrar Tomou o Jorge Mateus E a sala de Mateus E as essas paredes não falassem Ah, se essa tropa não lembrasse O amor que tu me deu Foi o que vi Obrigado, Filipe Ferreira Vocês são Obrigado Muito bem Então, sérgio, meu amigo, a Mari Fernandes Só de imaginar Vem, meu filho Só de imaginar Que ele fez de mim Todo teu amor em ti E as suas aniversas E isso aí lembra Que eu sempre peguei Que eu tava no meu espelho De ser seu E eu era aqui Ah, que ele E a vida está em conhecer E mais tudo Pega a sombra de amor E o sábio só da voz Eu quero ouvir E você é a vida E o sábio só da voz 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Música